E aí pessoal, eu estou aqui no Mestre Mandou O objetivo desse jogo do Roblox É obedecer tudo o que aquele mestre mandar Então agora, assuste os... Eu sei lá o que é pra fazer, eu acho que é pra assustar as pessoas Então, um, dois, três e... Eu não assustei essa pessoa, eu vou assustar esse daqui Assustei duas pessoas de vez Agora eu vou bem aqui, assustei Mas lembra, antes de acabar, já acabou Eu fiquei em segundo lugar Mas lembra, pessoal, não se esquece de deixar o like E se inscrever no canal Olhe para o meu olho Então eu tenho que olhar pro olho dele Aqui, tô olhando Só aqui Eu não posso perder a visão do olho dele Tô olhando ainda Continuo olhando Continuo olhando Será que eu fui campeão? Não, não fui campeão Fiquei em terceiro Com doze pontos Ah, que droga, queria ser o primeiro Agora, o objetivo desse é Escolher todos que não são Esportes Então, ou seja, eu vou escolher O primeiro que quase tudo aqui é esporte O que não é esporte, ó Molhados O que não é molhado Peraí, só pôr uma olhada, não é? Aqui Marquei um ponto Não há comida Não deu tempo de eu fazer nada E por isso que eu nem apareci aqui Não entendi muito bem o que era pra fazer nesse desafio Ah, esse daqui eu sou bom Nem esse daqui eu sou bom Não deu nem tempo de eu reagir Tá, vai Selecione o mestre Selecionei Um rex Eu acho que é dinossauro Acertei Só teve um que eu não respondi Eu tô meio mal agora, né? Mas eu prometo pra vocês que eu vou melhorar Eu fiquei em terceiro Tá bom, eu vou mostrar aqui, ó Eu tô correndo, eu tô correndo em alta velocidade Eu sou esse que tava em terceiro aqui O meu nível É 111 Tem 11 que são o quê? Aqui só tem nível alto Esse daqui é 90 É um pouco mais baixo Mas não é muito diferente, não Eu vou subir lá pra cima Pra ver o que tem aqui em cima Tem essa roleta Inclusive eu vou girar ela agora Então Peraí, eu não posso girar ela agora Eu tenho que girar daqui a um tempo Porque por enquanto eu não posso girar Tenho um tempo determinado pra eu girar Então eu vou sortear Alguma comemoração, algo Eu consegui Um cachorro Tudo bem Eu queria algo Mas ele era comum, né? Mas tudo bem Tá valendo esse for sair De eu ter gastado 100 moedas Mas eu vou voltar lá pra baixo Porque já tá prestes a começar o próximo desafio Ah, eu sei qual é esse Ah, todos pulam Ah, eu acho que é pra pular Eu tô pulando Não, não é pra pular Não, não é pra pular Eu não consegui Eu fracassei Aqui, eu tô chorando Eu tô chorando Eu não consegui Não, vai Eu tenho que melhorar Ah, esse daqui tem que sentar Eu acho que Quando eu falar Banheiro, banheiro, banheiro Quer dizer, no caso é a privada, né? Mas banheiro Ah, é, mas consegui Quatro pontos Agora Bolsa, bolsinha Essa bolsa Sai Ah, aqui do lado Vai, agora Eu tenho quase certeza Que é o cogumelo Trono Tem até uma musiquinha De, eu não sei lá o que De família real Trono Eu acho que tem tudo a ver Todos nós vencemos Eu apareci aqui em terceiro Mas, ó Um, um, um Todo mundo ganhou esse Então, ou seja Eu também ganhei Ah, me parece Ah Deixa eu ver Eu acho que tem seis Não, é um Um Peraí Era o quê? Ah O agente indica pra fazer Dentes Eu acho que é escola de dente Não, é seis Eu acho que eu não Vou ter que parar de chutar Tesoura Um Dois Três Acho que é quatro Acertei um pelo menos E por isso nem apareci Ai Eu tô ruim Eu tô ruim Ah Só faltava esse Esse também Isso também Isso é meio ruim Acertei Acertei Não O quê? Ué Campeão 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 Eu disse que eu era ruim nesse Só que eu fui campeão Eu sabia que eu ia vencer um Mas minha sorte tá mudando Eu não tô mais tão ruim como antes E comparado ao início Eu tava horrível Não toque nos infectados Não toque nos infectados Ai começou Dizia 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 Volta Volta Eu fui campeão Eu fui campeão Eu fui campeão Eu juro com essa menina Nós dois somos campeões Nós vencemos Então assim Eu também consegui vencer de novo Eu fiquei em segundo Eu tô falando Tô melhorando Eu tava em terceiro Agora tô em segundo E agora só faltava ficar em primeiro Eu vou conseguir ficar em primeiro Eu consigo Eu tenho potencial Eu consigo Eu consigo É isso aí É o grito da esperança Significa que eu tenho esperança E eu vou aproveitar Enquanto o espelho Começar o próximo mestre mandou Eu vou fazer esse desafio aqui do parkour Caramba Quase que eu caí Pula 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 Ah Caí Tem que dar uma melhorada aqui no parkour Viu Eu caí Eu vou tentar subir de novo 19 segundos Eu consigo 17 16 15 14 13 12 11 10 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Não O pessoal ficou na minha frente Povo O povo ficou na minha frente Ah não Não gosto desse não Combine dois Ah não Eu ia combinar o cérebro Ah Aqui 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 O que? Ai caramba Não tem mais combinação não Meu Deus Uma menina encontrou vários Mas eu não consegui selecionar um Acabou É Eu fui humilhado Nesse Eu não consegui nem aparecer Mas eu vou bater palma Eu tô achando que Eu mereci A menina encontrou vários Ela merece um Aqui Bate em palma Ué Não apareceu nada 3 2 1 Me encontre Esse daqui Eu sou bom Deixa eu ver Aqui Sabia Sabia Tem que respeitar Se aquela menina Venceu Aquele desafio Eu venço esse Ah Esse daqui eu sou bom Pegue o maior número Consegui os 6 Há tempo Porque eu parei no 2 Ai caramba 6 O pessoal conseguiu Bem mais de 6 Ah É esse daqui Que eu tenho que pegar Não Eu queria aquele É Essa menina foi campeão Acho que só porque Ela conseguiu pegar aquele Nossa Eu não fui humilhada Eu nem apareci Eu nem apareci Ah Esse daqui Eu sou mais ou menos Não dá pra dizer Que eu sou bom Mas Eu já joguei isso daqui Então eu lembro o caminho Não Na verdade Eu não me lembro não Não Eu tenho que ir no vermelho Ai Não deu nem tempo O tempo é curto Ah Não Não vai ficar assim não Eu vou me vingar Eu vou me vingar Eu vou ganhar Eu acredito Confiança Atenção De cabeça fria E coração quente Ah Caramba Pega Aqui Aqui Eu tenho que deixar aqui Aí Ponto Eu tenho que deixar Brasil Brasil Pega Brasil Peguei o Brasil Deixa aqui México Deixei o México aqui Turquia Pera aí Que liga Turquia Nem vi Ah é Fiquei primeiro Eu sabia Eu fiquei em segundo De novo De novo De novo De novo Ah Não 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 é possível Isso De novo Em segundo Eu tenho que melhorar Eu sei que eu consigo Eu sei que eu tenho potencial Eu quero ser o primeiro Meu objetivo aqui É ser o primeiro Eu não vou perder Eu vou vencer Eu cumpri em mim E aproveitando Já que aquele desafio Esse daqui Do parkour Não consegui fazer Enquanto ele espera lá Acabar o tempo Eu vou conseguir cumprir agora Vou fazer E quem sabe até passar dessa menina Ela caiu É Eu consegui Eu dei a volta completa Mas aproveitando agora Só falta 15 segundos Eu vou subir lá Em cima de novo E eu vou gastar Mais uma vez Aqui Pensando bem Eu não vou gastar não Já vai começar E agora que eu percebi Eu tô com 130 Se eu comprar agora Eu vou perder muito dinheiro E eu Não tô com muita confiança Que eu Eu tire algo legal Agora Tudo que é Corre de palavras positivas Dão O O O O O O O O Deixa eu ver Maravilhoso Gostoso Melhor Eu perdi Eu sempre sou campeão nesse Eu perdi dessa vez Geralmente A palavra são negativas Na verdade Que Não Que A verdade é o contrário Geralmente Quando eu participei Desse desafio Nas últimas vezes Que eu participei Não era Tudo que na verdade É Quer dizer Sim Essas coisas Na verdade Era negativo Era não Ahn 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 Essas coisas Ah caramba Será Eu fiquei Segundo Eu não consegui Eu fiquei Segundo Faltou bem pouquinho Para o seu primeiro Agora Não toca aqui Faça Bate aqui Eu vou fazer bate aqui com esse cara Não Aqui Bate aqui com essa pessoa Você vem aqui Bate aqui Bate aqui Bate aqui Bate aqui Bate aqui Bate aqui Não Mas eu fui campeão Essa menina também foi campeão Bom Então somos campeões Ah Esse aqui Ahn Prepare-se Para selecionar O que eu dizer Ahn Deixa eu ver Coração Vamos ver o próximo Círculo Acertei Bora ver o próximo Coração E Eu não acredito Eu não fui campeão Eu nem apareci Ah não Não dá Eu não apareci Eu não Eu não suporto isso Eu não apareci Ah Eu tenho que montar Igual esse cara Ó Cadê Olha aí Cadê o capacete Tem o capacete dele Ah Eu não consegui Eu não consegui Montar ele inteiro Eu só consegui A parte da camisa dele Eu falhei Eu nem apareci Eu nem apareci Lá em cima Ah não Ah não Mas aqui Não Eu não suporto isso Eu Eu não vou deixar Eu não vou deixar Eu vou ganhar Se não for Nessa próxima partida Vai ser na próxima Pera aí Isso que eu disse agora Faz sentido Ah Sei lá Eu só sei que eu vou ganhar Eu não vou perder Eu não aceito Eu não suporto perder Na verdade eu até suporto Porque eu perdi todas as vezes Até agora Mas eu vou vencer Eu vou ser o líder Eu vou ficar bem aqui Aqui na frente Bem aqui Eu não vou deixar Essa menina ganhar de novo Eu vou vencer Porque Eu acredito em mim Eu tenho confiança Agora eu tô confiante Tô confiante Oito Sete Segundo Seis Cinco Quatro Três Dois Um Começa a próxima partida Ah Esse daqui Eu já tô com confiança Aparece esse daqui Não Comecei errando Não posso perder tempo Eu acertei Não Eu errei Não Vou tentar pular direto Não O que? Eu consegui Não morrer Eu fiquei insegundo Insegundo Pelaqueles cinco pontos Que eu tinha feito Quando eu tinha acertado Um Mas agora Eu pareci para comer Um taco 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 Não Taco Não Não Banana 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 Minions Ah Banana 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 Peixe 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 Ah E agora Ah Venci Eu sabia Eu sabia Eu sabia Aqui é bom Aqui tem que refletir Aqui que é pró Ah Tirar E tem Ah Sei lá Porco Eu tenho que encontrar Porco O que é porco aqui Porco Palmeiras Eu tenho que encontrar Palmeiras Porco Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Não tenho conseguido pegar Aqui Cadê porquinho 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 me responda Ah Ah Não não é mais É dinossauro Dinossauro Eu fui mal nesse viu Não era só porco Tinha mais outras coisas Eu fracassei Feio nessa daí Ah Toque no meu rosto Ah Esse é você campeão Não O carrinho me parou Tem que tocar no rosto Eu toquei Eu ganhei Eu ganhei Eu vi Todo mundo viu Eu fui primeiro Será 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 que eu fui primeiro Eu sabia Eu fui primeiro